Aê, 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 não tem jeito não hein, só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aquele pique né viado Muita atividade que o DJ que eu tá passando em viado, o moleque é o bicho Não tem jeito, hoje tá no baile do fundão, o que eu vai amassar Chama a mina do bundão, que hoje eu vou do mundo Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá Filha da putainha, sem compromisso, não quero namorar Já te avisei, te falei padrão, se ia pegar só botadão Só botadão, só botadão, não é maluca com prisão Só botadão, só botadão, não mande se apaixonar, não se apega que eu sou ladrão Só botadão, é só botadão, sou moleque da favela, eu juro onde tá malvadão Já te vi, eu monto avião, isso é uma coisa rara, olhei pro sorrabertão E vou passar igual tem bala, tem bala, tem bala Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá 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 nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá Filha da putainha, sem compromisso, não quero namorar Já te avisei, te falei padrão, se ia pegar só botadão Botadão, só botadão, só botadão Na maluca com prisão Só botadão, só botadão Não mande se apaixonar, não se apega que eu sou ladrão Só botadão, é só botadão Que o moleque da favela, eu juro onde tá malvadão E já tive eu modo avião, isso é uma coisa rara Olhei pro sorrabertão e vou passar igual tem mala Tem bala, tem bala, vou passar igual tem mala Tem bala, tem bala, tem bala, vou passar igual tem mala Tem bala, tem bala, tem bala Eu vou passar igual tem mala Muita atividade, é que o DJ que eu tá passando enviado O moleque é o bicho, não tem jeito